Bom dia! A Semana de Movimento pela Vida é uma semana realizada pelo Colégio Santa Úrsula que tem como objetivo a valorização da vida. O colégio entra em consonância com a Igreja Católica, que também trabalha nesse sentido. Esse ano, a Campanha da Fraternidade trabalhou sobre saúde. E nós, também do Colégio Santa Úrsula, iremos trabalhar esse assunto na Semana de Movimento pela Vida. O tema da semana este ano é saúde, cooperação, humanização. E esse ano, essa semana, se torna maior ainda porque a escola completa seus 100 anos. E é um momento de muita celebração, de muita festividade para nós. Nessa semana, nós teremos palestras, fóruns, apresentações de teatro, exposições de arte e muito mais. E nós viemos convidá-los a participarem dessa semana conosco. Para que vocês possam acompanhar tudo o que vai acontecer, entrem no site, no nosso site, no site da escola, que lá estará toda a programação. Então, agradecemos desde já a participação de todos e esperamos vocês.